Não é de hoje que as péssimas condições da ciclovia viram reclamações. Do início ao final, falta manutenção do asfalto, falta iluminação e alguns trechos, a ciclovia foi tomada pelo mato. Um dos piores trechos fica na saída para a Arapongas, próximo às indústrias. Os trabalhadores que precisam da ciclovia para chegarem ao trabalho, reclamam das dificuldades que é passar pelo trecho. Eu queria relatar para vocês o problema da nossa ciclovia. Principalmente entre a Igreja da Ressurreição e a JBS, pois trabalha na JBS. E realmente está intransitável aquele trecho. Tem tanto buraco, tanta valeta naquele trecho que tem ciclistas passando no canteiro ao lado, passando na terra, porque não tem condições. Eu acho que as nossas autoridades deveriam olhar com mais carinho para a nossa ciclovia, que está abandonada. E depois da reclamação feita por esse usuário através do áudio, nós viemos aqui conferir como está esse trecho da ciclovia. E realmente confirma tudo aquilo que o morador falou. Muitos buracos e muitos ciclistas têm que utilizar ou a pista aqui ao lado da BR, ou essa rota alternativa, que é uma estrada de chão. Ah, está difícil. Cheio de buraco, está complicado. E em dia de chuva, como que é? A gente vê que tem um pedaço ali que já não tem mais ciclovia, né? Como que é passar em dia de chuva? Em dia de chuva, parece um rio, literalmente. É complicado passar. Você que é trabalhador e passa aqui todos os dias, o que você gostaria de ver aqui nessa ciclovia? Ah, melhorias, né? Pelo menos uma ciclovia decente aí para a gente poder passar. Estava de bom tamanho já. Ia trazer mais segurança para vocês? No mínimo. Muito ruim. Tudo buracado. E a prefeitura não faz nada, né? Você, como é usuário aqui da ciclovia, o que você gostaria de ver aqui nesse trecho para que ficasse melhor para todo mundo? Ah, eu gostaria que arrumasse, né? Arrumasse aqui porque a gente até desvia. Está melhor eu sair por fora do que andar na ciclovia. E em dias de chuva, como que é aqui? Nossa, é pior ainda. Muito pior. Você acha que... É perigoso até acontecer um acidente, porque é cheio de buraco. Você acha que essa ciclovia promove aí segurança para o ciclista? Não, de jeito nenhum. Totalmente. Porque, como eu falei, a pessoa desvia do buraco e pode bater em outro. Em julho deste ano, fizemos uma matéria especial sobre a ciclovia e suas condições. Do início ao fim, nossa equipe acompanhou cada trecho. Péssimo. Péssimo. E a segurança? A noite já passou por aqui? A noite como é? É zero aqui. A segurança é zero. Você que é usuário, o que você gostaria de deixar de sugestão aí para poder melhorar aqui o acesso, a acessibilidade? E asfaltar assim mais aqui, melhorar o chão, o buraco, pera, é perigoso à noite, andar aqui de bicicleta mesmo. Todas as vezes que nossa equipe fez matéria sobre a ciclovia, os usuários pedem que algo seja feito, a maioria deles insatisfeitos com as condições e o abandono da ciclovia. E asfaltar assim mais aqui.